E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo pessoal da nossa série de A Lenda dos Campeões, essa série que tá sendo um sucesso e eu queria desde o comecinho agradecer o apoio de todos vocês nessa série. Se você quiser que os vídeos continuem, não se esqueça de deixar o seu joinha, de compartilhar a série e se é realmente muito importante, o canal de todos os outros participantes tá aí na descrição, então acesse também o canal da galera aí pra você ver outros lados dessa incrível história. Beleza galera? Bom, então estamos de volta nesse vídeo aqui, se você não viu no último episódio, a gente compensou as insígnias perdidas por causa do retrocesso do servidor e nesse a gente já vai começar chutando o pau da barraca, já vai começar chegando com os dois pés na insígnia da alma galera. Sim, a quinta insígnia, isso quer dizer que já são cinco semanas de sucesso absoluto nessa nossa série incrível. Tô com o meu time mais elite aqui possível, apesar de que não são os pokémons que eu estou planejando utilizar na liga no futuro, eu não vi as coordenadas, eu saí que nem um idiota, tenho que parar com essa mania porque eu me perco depois. X463, bem perto, aliás o X então eu não vou nem mexer, e o Y3248, então eu preciso realmente só andar em linha reta aqui ó. Eita caraca, tá dando umas quedas de frame cabulosíssimas, cabulosíssimas. Então beleza, nosso objetivo é só ir reto aqui por enquanto, vamos lá sem nada mesmo, porque vai que eu tomo algum pokémon legal. Normalmente se lag é porque o servidor tá spawnando pokémon na região né, então vocês viram ali que começa a cair pokémon do céu e tal, vira um inferninho né. E a gente tá indo pra quinta insígnia, eu estou muito empolgado, espero que vocês também galera. A gente vai dar uma adiantada nessa parte de insígnias, porque como vocês sabem, os últimos vídeos aí a gente tá realmente só caçando pokémons para uma formação competitiva, para a grande liga final. Então eu não tenho muitos planos pra fazer outra coisa, se não encerrar logo com as insígnias né. As insígnias elas são um complemento legal e tal, uma base pra gente saber se a gente tá avançando bem na história, Mas obviamente que elas não são a prioridade total aqui na nossa série de Lendas dos Campeões né. Bom, chegamos aqui no ginásio e tal, o que que é isso aqui? Trader? Olha que legal, eu troco um Golduck por um Lick Tang, que da hora, depois eu vou ver se eu arrumo um Golduck pra trazer e pegar o Lick Tang. O que é isso aqui? E aí Lewis, você é um dos treinadorzinhos bosta né. Tá, eu não sei onde é que tá, opa, eu falei que eu não sei onde tá o ginásio, caralho que torre bizarro, que louco esse lugar aqui né velho. Caraca, eu não vou gastar meus Pokémons contra batalhas menores né, eu já vou direto contra o líder, Aparentemente tá aqui atrás desse barracão aqui ó, pelo que eu vejo no mapa ali, só pode ser nessa mega arena cabulosa né. Vamos chegar aqui ó, e bater de cara aqui com o, qual o seu nome rapaz? Com o Koga, eu não lembro, Honestamente eu não lembro desse ginásio aqui, sério, do Game Boy né. Bom, sem enrolação, vamos começar com quem jovens? Vamos começar com o Lapras, que é o meu mais fra... Ah não, não, precisa que o Lapras eu podia... Não, mas eu não quero par o Lapras, esse é o ponto. A gente vai começar com o Lapras sim, já começamos contra um Koffing, o Rapidash ganhou nível, não troco de nada, E o Lapras já vai chegar mandando um Cristal de Gelo no Koffing. Nossa, fiz nada. Vamos dar um Walter Pulse nele, morreu, beleza, tchau. Bora pro Charizard, então, aparentemente o Charizard aqui vai ser bom. Vamos dar um Flame Burst cabuloso, deu um belo dano, mas o Charizard pegou um Poison, O que é uma merda, porque o Charizard não vai cair até o final. O Venossauro ganhou a experiência, e agora tá vindo um Muk, ok? Ganhei Fire Spin com ele, agora é hora de tirar o Dragon Rage finalmente, O ataque que eu menos uso, e já vamos testar o Fire Spin? Deixa eu ver, vamos testar o Fire Spin, vamos ver o que vai acontecer. Eita porra, errei, tá. Vamos de Flame Burst mesmo, que é certeza que é bom. Ih, caralho, mas que forte, hein? Flame Tower nele, Charizard. Ih, caralho, Charizard, você não vai aguentar não, hein? Vamos lá, Charizard, não desiste, outro Flame Tower, vamos matar mais um pelo menos. Ah, Charizard vai conseguir matar mais um, beleza, ótimo. Mais um Coffin, vamos tentar um Fire Spin nele, vai. Que bosta, morreu. Tá, demorou pra morrer ainda. Quem vai pra batalha agora vai ser o Slow Bro. Vamos tentar dar um Zen Headbutt nele, pra ver se eu arremesso... Opa, belo ataque. Vamos tentar outro. Peraí, eu não vejo se foi efetivo ou não. Pelo jeito não, né? Deixa eu tentar de novo. Outro Zen Headbutt, beleza. Ih, é super efetivo, ok. Bela ataque. Porque eu acho que é porque o Coffin parece... Eita porra, olha o Weezing, mano. Que treta. Tá. O Venossauro ganhou mais habilidade. E pra matar o Weezing, a gente vai mandar um... Outro Zen Headbutt, porque se... Matei. De prima. Ganhamos uma Netball. A Insígnia da Alma. E o TM6 Toxic, galera. Pois é. Então temos mais um TM, temos mais uma Insígnia. A quinta Insígnia. Olha, oficialmente, eu acho que dessa vez eu sou o primeiro a pegar a Insígnia, porque... Teve o Reset no servidor, né? Então, tipo, vocês vão ver que se a gente for dar uma olhadinha lá no... Na parede de Insígnia da galera, o pessoal vai estar bem atrás da quinta Insígnia. Porque muita gente ainda não teve tempo de entrar no servidor e compensar as Insígnias, né? Então, beleza. Tá aqui, quinta Insígnia. Mano, Insígnia da Alma. Que coisa linda de se ver, ó. Pessoal, realmente aí, ó. Quem conseguiu já recuperar foi o Nicholas e tal, mas... Mas a galera, num geral, aí tá bem atrás ainda da quinta Insígnia. E... Então, demorou. Bom, simbora. Vamos dar um gás lá. E o que mais eu preciso fazer? Preciso na minha casa guardar esses TM. Então, vamos lá. Vai. Barra e spawn... Não, spawn não. É barra home e home agora. Ok? A gente vai, primeiro de tudo, deixar aqui... Não. O TM, né? O Toxic, que eu só vou equipar os Toxic, o Surf, o Thunderbolt, o Protect, o Low Sweep e o Solar Beam. E o Flash quando eu... Quando eu decidi meu time da final, tá? Tem um Frustration aqui também pra deixar. Beleza. Bolas eu quero levar todas. Porque o Vinimash tem alguma coisa a pegar. Vou deixar um bloco de Redstone aqui porque ele é bonitão, né? Eu gosto do bloco de Redstone. Então, só pra tipo assim, ó. Que bosta. Tá bom, vai. Fica ali. O que mais a gente tem por aqui? Nada, nada. Eu preciso cozinhar esse frango que eu acho que peixe eu já tenho. Então, deixa eu pegar essa carninha aqui. O peixe tá cozido. Demorou. Agora é só uma etapa da gente voltar, então, na caça aí dos Pokémons pro meu time. Né? Que horas são? São uma hora da tarde? Eu preciso achar a localização da savana, galera. Eu esqueci... Como eu perdi o teleporte também, né? Eu esqueci total onde é que é a savana. Então, eu vou ter que voar pra caramba. Nossa, olha quanto Pokémon spawnado, velho. Caraca, mano. Pra pescar ali tá lindo, hein? O Pikachu pulando por ali e tal. Eita, porra. Depois do reset do server, o bagulho tá louco, tio. Então, beleza. Eu preciso, então, fazer uma série de coisas, mas no geral, capturar Pokémons e treinar. A gente tem mais uma semana de treino pra montar o nosso time. Vamos só no... Deixa eu ver se já cozinhou isso aqui. Cozinhou o franguinho, beleza. Deixa eu dar um back spawn aqui. Eu vou comer um peixinho e uma carne de porco. Eu vou curar os Pokémons. Ah, mas eu quero fazer uma coisa, velho. Antes de cortar o vídeo, vamos fazer mais uma coisa. Vamos... Bom, primeiro de tudo, cura a galera aqui, né? Eu vou guardar o Rapidash, vou guardar o Lapras, vou guardar o Blastoise. Ok? E que, como eu já falei pra vocês, não é mais o grande... Esses Pokémons são bons. Se dariam bem no competitivo, mas ainda não é o que eu tô querendo. Então, vamos guardar o Lapras. Vamos guardar aqui. Vamos guardar o Blastoise. E vamos guardar o Rapidash. Ok. Eu quero pegar aqui o Eevee. Depois eu preciso capturar mais Eevees. Eu quero pegar o Chinchar e o Piplup, tá? Porque nesse vídeo, enquanto eu vou correr atrás, eu vou evoluir essa galera aí só pra questão de completar o Pokédex, tá? Então vamos dar um barra home home. E... Aqui eu quero pegar... Bom, primeiro de tudo, o que eu queria fazer mesmo é pegar uma Pedra do Raio, certo? Porque eu preciso guardar uma por causa dos hábitos. E... Cadê o Eevee? Eevee, Eevee, Eevee? Pode sair, Eevee. Dá só a Pokébola. E você vai virar um... Por que eu estou transformando ele em Jouton? É um Pokémon raramente usado no competitivo, que é uma classificação bacana até. É um bom Pokémon elétrico. Ele é muito rápido. Acho que é um dos Pokémons com ataque speed mais rápido do jogo. E... Talvez, numa situação emergencial, ele seja uma boa opção. Além do que ele é maneiro pra caralho, né? Olha o tamanho que ele fica, malandro. Olha que bonitinho o Jouton. Cadê ele? Deixa eu ver. Jouton, sai. Quero ver você um pouquinho. Deixa eu ver se dá pra subir nele. Não dá. Mas é uma graça, né, gente? Olha só que bonitinho, né, Jouton? Demorou. Então, agora eu vou lá de novo no Barra Spawn, certo? Eu vou curar o Jouton, porque ele está sem life por causa do Eevee, que estava cagado. E... Algumas pessoas vão me xingar. Ah, eu achei que não é melhor evolução do Eevee. Mas eu vou ter que fazer todas, galera. Então fiquem tranquilos, tá? A gente vai agora só devolver o Jouton ali na... Na bagacinha aqui, né? No negócio, no... No PC E aí eu vou pegar algum outro Pokémon que eu queira evoluir daqui Deixo de outro pra cá E vamos evoluir também O Growlithe Beleza? Então eu vou dar um pique Enquanto eu faço tudo eu vou pegar o XP Share Dar pro Piplup E a gente vai fazer o corre então de treinar E procurar os Pokémons para o competitivo Então é isso aí pessoal Início de vídeo já a pauleira né moleque É isso aí, já deixa seu joinha porque eu mereço por causa da Insignia Até daqui a pouco Bom galera, um dos substitutos Do Ghastly Pro estilo de jogo do Ghastly É o Cableye, tá? E o V-Lie Ele realmente é utilizado em alguns Shares Não é o ideal, não, não é o ideal Mas talvez Dê uma gracinha né, vamos tentar Não matar ele, o que eu acho muito difícil Deixa eu ver se o Waterpuss pega nele Ah, eu sabia que ia matar, puta que pariu O Cableye é uma substituição Do Ghastly aceitável Não é o ideal e até o final Eu com certeza ia achar um Ghastly, então não precisava Capturar ele no Whey Mas não custava tentar né, as vezes eu consegui pegar um dele ali Eu já reduzi um pouquinho das minhas dores de cabeça aí Pelo menos a minha preocupação de ficar correndo atrás de um Cara, tinha um bicho muito estranho aqui Ah, o Skarmory, Skarmory é outro que eu preciso Na equipe competitiva Cara, eu tô só com um Pokémon muito forte Eu não tô conseguindo dar porrada nos bichos Que raiva Eu preciso que o bicho tenha muita vantagem Vou dar um ataque muito forte Ah, boa, o Vinossauro aqui vai ser perfeito Demorou Skarmory é um que eu preciso pegar também Então vamos pra cima dele aqui Também pra equipe competitiva ele é muito bom Ele tá no nível 29, o que é legal Porque é difícil achar o Skarmory no nível baixo assim Vou tentar dar um ataque básico aqui nele É, vamos ver se eu consigo mostrar talvez um Leech Seed nele Talvez não vai pegar Bom, seu dano, beleza Vamos mais Leech Seed então É, um pouquinho melhor do que a Razor Leaf, né Não pode dar um Critical, beleza Dá pra dar mais um Razor Leaf nele aqui Ok Folha Navalha, né Tamo arrancando vida dele Vamos já começar a jogar as Pokébolas antes que ele morra Eu vou jogar a Ultra Ball de cara Porque eu tenho de porrada aí Acho que é o ideal pra pegar ele Vamos ver Ele já fugiu muito rápido Eu vou tentar outra Cadê a outra Ultra Ball Tá aqui Vamos jogar de novo Vamos ver se eu tenho alguma chance de pegar ele Tô segurando o botão do clique aqui do mouse E vai que adianta alguma coisa Não adiantou Ele vai morrer Esse desgraçado Ou ele entra na Pokébola Ou ele morre Bicho Ah, Netball Não, Netball é pra inseto, né Tem nada pra pássaro aqui Que cacete Tem a Dusk A Dusk pra noite é boa Mas a Ultra ainda é melhor que a Dusk Não arriscou uma Dusk, né Vai que eu dou sorte Tem o Snorlax ali atrás O pessoal disse que captou o Snorlax Pra deixar ele preparado para a Liga também É uma boa ideia Esse filho da puta não vem Que raiva que eu tô Deixa eu jogar uma Ultra Ball E ver se para de fugir Bicho do cacete Ele é só um pássaro nível 29 Ele não pode fugir tanto assim Ah, meu Mas meu Deus do céu E pior que o Venossauro vai matar ele em instantes Eu vou ter que ficar jogando Se não morrer agora É muita sorte Então eu vou jogar mais uma Ultra Ball assim Mas tipo Sem muitas esperanças de capturar Porque o filho da puta Ai, morreu Filha da puta, mano Que raiva desse bicho Caraca, o bicho prefiro morrer Do que ficar comigo, mano Que merda Bom, vamos pra cá então Deixa eu ver que tem mais um aqui, ó Outro que eu preciso Sai daqui, sai daqui Clefairy, vem cá Você é minha Sai, não vai lutar com o Chocão não Não vai lutar com o Chocão não Clefairy é minha Eu preciso dela Vamos tentar dar um Fire Fang nela Boa, garoto Perfeito 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 Eu já vou jogar aqui a Quick Ball rapidinho Porque foi só um ataque na partida Talvez a Quick Ball seja o suficiente Para pegar a Clefairy Já era o nível 41 dela Eu acho que talvez dê Vamos ver Aumenta a posição Boa, garoto Clefairy era um dos que eu queria Para o competitivo Ok Simbora para esse Snorlax Nível 42 aqui Que está dando pala também Eu já vi um Skarmory daqui de longe Vamos mandar um Fire Fang nele Beleza, o Fire Fang não matou Ele tem bastante Matei Matei sem querer Nem vi que eu estava matando bicho Caraca O Peplump já está aqui nível Já está nível 9 Já o Peplump Tá Skarmory vem cá Você que eu quero Vamos dar um Fire Fang nele Fire Fang Ai, puta que pariu Estou matando os bichos Num hit só com o Charizard Ele está muito forte Muito forte Não é o Pokémon que eu tenho que carregar Se eu quiser capturar outros Pokémons Tá Clefairy foi uma boa Matamos o Snorlax Que na verdade Ah, bom, tem outra ali Na verdade eu nem quero o Snorlax Eu quero só ter o Snorlax Porque eu provavelmente não vou usar Dizem que no competitivo Ele não é muito bom Mas ele tem uma boa defesa Então talvez Tipo, às vezes é uma possibilidade de counter Sabe De... Ih, já era Vamos só jogar uma Heavy Ball nele Só pra testar Mas eu honestamente Não vou nem me esforçar muito Em catar o Snorlax Porque não é Uma das minhas Ih, já sobreviveu Filha da puta Bom Vamos trocar pro Slowbro Ver se eu consigo dar um ataque de água nele Que não mate Tipo Water Pulse Beleza O Water Pulse Talvez seja o ataque perfeito Pra não derrubar o maldito aqui Mais um Water Pulse Não deu Vamos lá Pulse de água nele Tá fugindo Vai de novo Ah, matou Não, não O Slowbro morreu Tá, menos pior O Vinossauro vai Joga um Leech Seed nele Que não vai matar Leech Seed, rapaz Joga a semente nele Tá Ele tá sugando vida do bicho Vamos ver Não, mas muito pouco, né Vamos tentar um Razor List E se matar Foda-se Não matou Beleza Cadê a Heavy Ball Heavy Ball é perfeita pra ele, né Pokémon pesado Tem que receber a Heavy Ball na cabeça Heavy Ball bateu Tá rodando Tá me esperando Se ele usar um ataque Eu vou ficar puto E vou matar esse bicho Mentira Peguei Beleza Capturamos o Snorlax Por quê? Não sei Algumas pessoas me disseram Que por causa da defesa dele É bom ter um no time Que isso, gente Que isso Sai daqui, Star Raiders Bicho chato, mano Caraca Bom Eu preciso continuar andando Eu ainda não achei o Ghastly Eu ainda não consegui achar O Ghastly Eu já chego a quase desistir E desencanar da ideia E me conformar com o Alakazan Mas o Ghastly é a melhor opção O Alakazan não dá counter no Ghastly O que seria uma decisão muito positiva por ele Ele, na verdade, ele e o Ghastly Dá uma disputa bem acirrada E aí ia ficar decidido em EVs Ou em nível Então não é a melhor das opções Não ter o Ghastly mesmo Optar pelo Cadabra Não é uma boa opção Tá Tem um Cliffable ali Tem um carinha Mocorongo aqui Beleza Tá, eu tenho mais Pokémons pra treinar O Pipilup já pegou nível Bom, já pegou não Ainda tá no nível 9 Que é uma bosta E eu preciso achar o Ah, não Ah, não Elétrico eu já tô com o Joltun, né Tem também talvez o Electabuzz Mas eu tô com preguiça de lá capturar ele Bom Então, pessoal É o seguinte A gente vai Deixa eu dar um Flametower aqui Vamos lá pro Gelo Deixa eu dar um Barra Home Gelo Que aí daqui a gente já dá uma avançada por aqui E já Dá uma treinada leve Apesar que o melhor de treinar aqui é de noite, né De dia é ruim de treinar aqui Mas talvez eu encontre uns Pillow Swine aqui dando bola E aí eu consigo ganhar uns níveiszinhos pro Pipilup logo Só pra completar o Pokédex, certo? E... E também pro Chinchar também Como eu já falei Só pra completar o Pokédex Charizard já vai chegar aqui dando Flame Punch No Pokémon de Gelo Então ele não vai aguentar muito tempo Ok Ai, puta que pariu O XP Share não tá com o Pipilup Como eu sou inteligente Eu deixei o Macho Brace E tô esperando o Pipilup ganhar nível magicamente Hashtag Patif sua mula Caralho Bom Puta, já era pra ele tá nível 40 já Tanto que eu batalhei E matei Pokémon forte ali Tudo bem Vai, o Vinossauro tá nível alto O que é bom também Afinal de contas O Gelo de Chinchar e o Pipilup Eu não vou usar no competitivo Né, pessoal? Bom Então Eu vou dar um Rush aqui Eu vou upar eles Se acontecer algo muito foda Eu volto Se não Eu só volto Pra finalizar o vídeo Com as evoluções Pra mostrar pra vocês Beleza? Então Não tire o seu bumbum Delicioso e saliente Desta cadeira confortável E gostosa Bom, pessoal E pra fechar esse vídeo Cá estão os dois Que eu evoluir Que eu evoluir O Primplup E o... Como é que é o nome? Monferno Monferno E o Monferno Olha esse causando Monferno Você causa, hein, mano O rabo dele pega fogo Do Charmander Olha que legal E o Primplup tá aqui O Primplup é um pinguim d'água, né Eu não sei se ele é gelo Pelo que eu vi aqui no jogo Fala que ele é água Mas aqui estão, então Os dois Pokémons Que eu treinei Olha que maluco Volta aqui, rapaz O que você tá fazendo Esse dois causando, mano Então Tem o Primplup Tem o Monferno aqui Os dois estão O Sussa aí passeando Foram as duas evoluções, ok Eu não evoluí O Growlithe, tá Eu fui treinar só os dois E tal E ainda tem mais uma evolução Pra ambos E o Growlithe tem uma só, né Que é a de Darkanine Né, Growlithe? Vem cá, bonitinho E os dois aqui Eles têm mais uma evolução E eles pegam Porque eles são Pokémons iniciais Certo? Bom A gente vai finalizar aqui Mais esse episódio Espero que vocês tenham gostado De mais essa aventura De mais alguns Pokémons treinados E tudo mais A gente tá ainda recuperando O ritmo daquele atraso Mas a gente já recuperou a Insignia Tá, o Charizard tá nível 60 O Venossauro 43 O Slobro 41 A gente ainda na caçada pelo Ghastly Vamos lá no PC Ver aqui que temos A gente pegou o Snorlax A gente tem que treinar o Zoroá Tá com o Lapras aqui parado por enquanto O Cadabra tá nível 19 Eu preciso treinar novamente o Cadabra Pegar tipo lá pro nível 30 Eu vou ler ele pra lá Kazan Caso eu não ache o Ghastly Ih, tá chovendo Sai daqui Sai da chuva Sai da chuva Então, pessoal Bom Muitas coisas aconteceram Nesses dois últimos episódios Espero que vocês estejam felizes Ainda estamos esperando aí Chegar a domingueira Pra gente poder ir atrás Da Insignia Do Pântano Do Vulcão E da Terra Então tem bastante coisa Pra acontecer aqui nessa série Espero que vocês estejam gostando E como eu já falei Se você quiser que essa série continue Se você gosta Se você apoia Não esqueça de deixar o seu joinha O seu favorito E se inscrever no canal Para muito mais conteúdo Do Dia Lenda dos Campeões Uma vitória na Liga E, molecada Mano, vamos parar de bagunçar aqui Depois os caras Tem que ficar arrumando Então, pessoal E aí, Olavo Beleza? Tudo bem com você, meu? E vamos só, então, finalizar aqui Olhando pra nossas lindas Insígnias Ai, como a gente tá fodão Caralho Bom, pessoal Então, muito obrigado Um abraço do Patrícia E até a próxima E valeu!